É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ e Dereck, o mais bravo dos Mandelão Eu sou o mestre dos vagos Eu sou o mestre dos vagos A 360 na piroca que tu senta, tenta, 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 tenta DJ e Dereck, o mais bravo dos Mandelão A 360 na piroca que tu senta, tenta, 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 tenta A 360 na piroca que tu senta, tenta, 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 tenta A 360 na piroca que tu senta, tenta, 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 tenta Amém.